No próximo dia 16, o SESI estará organizando uma grande pedalada em conscientização ao autismo. Vou conversar agora com uma equipe técnica que está organizando o evento. Qual o objetivo, o principal objetivo deste evento? O principal objetivo é trazer à sociedade bacabalense a importância de falar sobre o assunto sem rotulações. Não é isso? No dia a dia da escola, no dia a dia da sociedade, o autismo está inserido. E é importante que nós tenhamos consciência de como lidar, como falar, como agir em momentos oportunos. Quem pode participar e qual será o percurso? Todos estão convidados a participar, toda a comunidade escolar, assim como a comunidade de forma geral. Então sintam-se convidados, venham prestigiar este grande evento conosco, que também tem como objetivo difundir informações acerca da discriminação que as pessoas têm em relação aos autistas. E o SESI não poderia deixar de lutar por essa causa junto com toda a sociedade. Tem idade para participar da pedalada? E que horas vai começar? Nós vamos começar na sexta-feira a partir das 16 horas. O nosso público não tem idade, visto que o autismo envolve todas as idades. Vai desde a mais ter idade até o último momento de vida. Então todos nós somos convidados. A família é convidada, a criança é convidada. Então nós todos, como comunidade escolar, como comunidade do entorno, como toda a comunidade bacabalense, somos convidados a participar desse evento. Infelizmente ainda existe um certo preconceito. O objetivo fundamental é combater isso. Na verdade eu chamo mais de rotulações, porque são diversas as manifestações do aspecto autista. Existem várias rotulações. A pessoa acredita que o autista só é um tipo. Não é. Assim como o ser humano não é um único tipo, o autista também não é. Então nós temos essa consciência de que a sociedade precisa conhecer para poder compreender e assim aceitar melhor o autista. A bicicleta, ela precisa estar decorada ou basta ter a bike, a bicicleta, pode participar? Pode vir na bike que você tem em casa, tá? O que a gente quer é que você se junte a nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas, né? Que também luta contra a discriminação e o preconceito que as pessoas têm com os autistas. Então a bicicleta que você tem, pegue e venha junto conosco. Aproveite aí e reforce o convite para a população de Bacabal participar deste grande evento. Enquanto colaboradora do SESI, enquanto mãe de um autista, deixo aqui um convite muito especial. Venha, participe, abrace a causa. Vamos então dizer não ao preconceito. Ponto de concentração. SESI Bacabal. Portanto, conversamos aí com as organizadoras do evento. O ponto de concentração vai ser aqui no SESI, ponto de concentração e de saída. Venha você também e participe deste grande evento.